E a viagem internacional continua, e eu vim aqui para no Uruguai, mais especificamente na cidade de Colônia do Sacramento. E você, vem comigo? A cidade de Colônia do Sacramento é patrimônio mundial da humanidade concedido em 1995 pela Unesco. Fui de barco saindo de Buenos Aires para chegar nela. A embarcação seguiu pelo Rio Prato, e de lá conseguimos ver alguns prédios do bairro Porto Madeiro. De longe, mas dá pra ver. Essa cidade foi uma disputa de Portugal e Espanha, e você encontra a diferença nas casas, que dá pra ver também a parte da cidade que foi se modernizando. Essa é a briga que fez com que a cidade ganhasse o título de patrimônio mundial da humanidade, por exemplo. Lá tem uma igrejinha que você vê que a primeira construção foi dos portugueses, mas também tem influência dos espanhóis. As casas que têm influência portuguesa, por exemplo, têm detalhes na grade da janela, os formatos das telhas, e já a espanhola tem laje mais lisa. Você pode ter uma visão completa da cidade a subir no farol. Tem vários museus pela cidade pra você acompanhar a história. Em relação ao farol, eu fiquei na minha quietinha sem subir lá nas alturas. A cidade tem uma muralha no formato de U, onde dividia a cidade dos ricos e dos pobres. Com a reconstrução, eles mantiveram somente um pedaço e ainda encontraram algumas pedras originais que foram utilizadas na época. A Rua do Suspírio é bem famosa e tem muitas teorias, mas a Guia explicou que era um lugar onde os homens, os marinheiros, iam namorar, beber e relaxar após ficar muito tempo em alto mar. Lá você encontra também a casa onde morou o Carlos Paz Vilaró, quem construiu a famosa Casa Pueblo. Tem visita guiada em português, onde você conhece a parte histórica da cidade, e foi essa opção que eu fiz. Bom, eu contratei um lock tour, eu acho que vale a pena, porque você vai conhecendo um pouquinho da história, o porquê de cada casa ser de um jeito, eu acho que vale super a pena. E é uma cidade pequena, que dá pra você conhecer em um dia, ou também dá pra você passar mais tempo, porque tem outros pontos, né? Eu conheci só os principais, mas eu gostei do que eu vi. E eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho da cidade de Colônia do Sacramento. E claro que eu te espero no próximo destino.